Oi e aí rapaziada estou aqui para mais um vídeo de GTA torcidas no vídeo de hoje eu registrei a torcida e trovão azul como vocês estão vendo no título é para cima de duas torcidas grandes e é isso é se você gosta do conteúdo de GTA torcidas já deixa o like no início se você dá uma torcida que aparecer no vídeo comenta se você tava na treta comenta aí na descrição tem um link para assistir para baixar tanto para PC como para Android e é isso roda a vinheta e vamos lá aqui eu já estava indo em busca de treta né é comando máfia azul verso de trovão azul e você sabe que aparece né enfim e aí tá aparecendo aí a galera já tava 5 a 0 quando eu cheguei faltam só dois minutos geralmente são cinco minutos né as tretas tentando subir mas enfim a 6 a 0 tem um cara só da máfia azul tem até um da loucura ajudando ali ó e o resto da trova azul nesse momento que eu entrei loguei tinha muito cara da trova azul eu acho que era maior no momento não sei é como eu falei não tá tô aqui enfim como eu falei né gente aí no outro vídeo eu logo é vez ou outra aí vou atrás de procurar mesmo algo para gravar então não tem essa de escolher qual torcida aí é se eu gosto ou não eu vou na que tá tendo aí a treta né para trazer para vocês aí que vocês gostam bastante de gente a torcida 6 a 1 e aí eu tô fazendo a trova azul faltando um minuto e 50 aí o THVG perguntou quando vai sair o vídeo de tudo um salve aí para ele é o trova azul sossegado nesse momento eu quero dar uma casa não apareceram no é pra treta então ficou complicado 7 a 1 E aí a sede da Mafia Azul Bem pequena mesmo, achei que era bem maior Mudaram muitas sedes Então por isso que eu tô fazendo, mostrando sedes das torcidas Em breve eu chego lá do Cruzeiro Enfim, ali da Mafia Azul Enfim, e ali a treta continuando Só o cara da Mafia Azul era o João João, o nome Era o único da Mafia Azul que aparecia E tava complicado pra ele, morreu de novo, 8x1 Difícil, hein Faltando alguns segundos Deixa o like se não deixou ainda Se inscreva se não for inscrito Ativa o sininho pra ser notificado dos vídeos Tem uma playlist, eu acho que já tem mais Eu acho que já tem perto de 100 Se não tiver mais vídeos Só de GTA torcida na playlist aí Dá uma conferida E ali apareceu de novo Pelo menos ele aparece, né, no Corre João77 Quando você tá apanhando assim de cofas Pra sair é muito difícil É por isso que o cara perde muito sangue, ó Conseguiu pular, mas Embaçado, 8x1 É bom sempre só ir um atrás de um de cada, né, velho Um x1 mesmo Porque quando você vai com mais de um da sua torcida Aí Você tira sangue da sua própria torcida, né E você perde muito sangue também É isso Faltando 5 segundos 9x1 E aí foi aí que eu 9x1 Decidi Picar a mula Ali, ó A torcida da Trova Azul destruiu e dominou A Comando Mafia Azul E aí só peguei o carro E foi pra uma estreita, né E a Trova Azul Nesse momento foi atacar Gaviões da Fiel Eu fui junto Fui atrás Ali a série da Gaviões Bem Igual a original, né Oficial da Vida Real A quadra da Gaviões Ali São Jorge Gaviões da Fiel Portão Aberto Tem até o patrocinado em galera aberto Chegou até da JGT Junto no bagulho 1x0, né Quem não sabe Quando você vai invadir outra série Já começa 1x0 Tem até fumaça ainda ali em cima Já começa 1x0 E a torcida da casa tem que correr atrás Pra virar Ou pelo menos empatar, né E aí eu entrei pra mostrar a série Rapidamente Enfim Futuramente eu vou trazer a série da Gaviões E de todas as torcidas do Corinthians Assim como eu já fiz o Flamengo Fiz do CRB E farei de outras mais E aí eu saindo, né 1x0 ainda Nada de Ninguém chegar Aí chegou um cara da Gaviões Já Fiel Eu mostro agora Tem até um repórter ali 4 minutos restando Olha o cara da Gaviões É o É G, U, Z, N Ele até botou o Álvaro Ângelo É o G, U, Z, N, L, H, P Eu mandei Eu mandei um Y, A, E Ali 2x0 pra trovão azul Como na Mafia Azul Também na Gaviões Não apareceram É Componentes pra ajudar esse É G, U, Z, N E era ele sozinho contra o Bond, né Então fica difícil mesmo De acompanhar a galera, né Ele morreu 3x0 Ele vai reaparecer também Assim como o cara da Mafia Azul, João Ele não correu E ali apareceu A torcida jovem do esporte Que está atacando A sede da torcida uniformizada Do Fortaleza E eu gravei também, né Vai ser pro próximo vídeo aí Vai aparecer Jovem do esporte Jovem do esporte Versus Tuf A torcida uniformizada Do Fortaleza Eu saí É, desse Confronto aqui Porque não tava tendo condições, não A Trovão azul tava brigando Com um cara só Então eu decidi Procurar uma treta mais acirrada Enfim E o cara Ficou bem na frente ainda assim Aí ele ficou me circulando Não sei se era querendo Aparecer na filmagem Enfim É o M7 E eu esperei só essa treta aí Se x1 acabar Pra Pegar o beco aí 4x0 E aí eu fui em busca Da Treta da jovem do esporte Versus A Leões da Tuf Mas é isso, rapaziada Nesse momento Foi que eu Fui mesmo Pra o Nordeste Mas é isso Se você gostou Se você é da Trovão Azul Deixe seu comentário aí Muito importante Comentário O like Se não for inscrito Se inscreva aí Pra receber todos os conteúdos Que eu posto diariamente E agora eu tô trazendo Muitos GTA torcidas E é isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança